Olá, eu sou o professor José Luiz, vamos aí para mais uma aula do nosso curso completo de day trade. Hoje eu vou mostrar uma coisa bem interessante que o pessoal costuma usar muito, que é a média móvel. Eu vou mostrar ela aqui tanto no MetaTrader 5 quanto no trade. Aqui no trade, eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em novo indicador, média móvel e vou vir aqui em moving average. Aqui eu vou clicar em avançar, aqui você vai definir uma cor para ela, eu vou colocar aqui um azul. Ela vai ser aqui de fechamento, eu vou colocar aqui, vou deixar a linha contínua mesmo. Eu vou colocar aqui período 200, o segredo está aqui, o período, colocar ele em 200. E aqui no tipo, eu vou colocar exponencial. Então, recapitulando, cor, tipo de linha, período e exponencial. Concluir. Ela apareceu aqui. Agora eu vou ensinar como é que coloca ela aqui no MetaTrader 5. Vamos pegar ela, vou colocar ela aqui no gráfico do índice. Aqui eu vou vir em exibir, navegador, moving average, vou arrastar ela para cá. Período de 200, exponencial e de fechamento, que é o close. Aqui também eu vou colocar a mesma cor de azul. Não vou colocar aqui o pontilhado, porque se eu aumentar a espessura ele não vai funcionar. Então, ok. Beleza. Então, tanto faz você operar aqui pelo trade ou pelo MetaTrader. O funcionamento aqui da média de 200 é a mesma coisa. Bom, vou mostrar ela aqui pelo MetaTrader. Como funciona essa média de 200? Muito trader experiente usa ela, porque geralmente, quando o ativo rompe essa linha de 200, ele vai em sentido contrário. Por exemplo, ou quando ele bate e volta, como aconteceu aqui. Reparem que ela é bem respeitada. Os topos aqui vieram nela, aqui vieram nela, aqui topo nela, topo nela, né? Vamos ver aqui o próximo. Aqui chegou a passar um pouco, né? Já daria um gain aqui bacana. Na maioria das vezes, quando passa dela, dá um gain, né? Às vezes é um gain pequeno. Se você colocou um stop longe aqui, né? Não vai ser muito bom, né? Aí você vai tomar loss aí, né? Então, aqui ó, o que aconteceu? Bateu nela, se assustou e voltou, né? Então, é uma boa indicação aqui de venda, né? Aqui, começou acima dela. E buscou aqui, ó, chegar perto dela, só que quando chegou a bater aqui, né? Ele começou a subir. Aqui, mesma coisa, bateu e subiu. Só que também, quando rompeu, rompeu aqui, né? Um tanto bacana, depois buscou ela novamente. E depois, né? Ele derreteu. Então, a média de 200 é uma média aí que quem opera aí já há mais tempo, costuma, né, deixar essa média aí, né, pra fazer um acompanhamento, né? Ela funciona muito bem. Como vocês podem ver, né? Quando bate aqui nela, ou ele rompe, né? Na boa parte das vezes, ele rompe e dá um gain bacana, né? Ou ele, né, sobe um pouco e começa a cair, né? É... Ou, né, simplesmente bate e volta. Então, acontece muito, né, esse tipo de coisa. Então, a média de 200 aí é uma média que nós costumamos aí usar bastante. Vamos dar uma olhada nela aqui agora no Thread. Vocês vão ver aqui, né, que é o mesmo caso, né, ó. Respeita muito ela, ó. Bate e volta, né? É... Na verdade, aqui é o mesmo gráfico que nós acabamos de ver no MetaTrader, né? Mas só pra vocês verem aí, né, que funciona nas duas plataformas, ó. Rompeu. E olha o tanto que subiu, né? Quem acreditou aqui nesse rompimento, ó, se deu bem. É... Quem acreditou nesse pequeno rompimento aqui, ó, se deu mal. Né? Embora se colocou um stop, né, não muito longo, né, não perdeu muita grana, né? O importante é ganhar bastante grana quando acerta, né? E perder pouca quando erra, né? Então, bem interessante aqui essa média. É... Vamos dar uma olhadinha nela aqui agora, no dólar. Muita gente tem essa dúvida, né, se a mesma média que funciona no índice funciona no dólar também, né? Algumas sim, outras não, tá? Mas vamos lá. Vamos exibir aqui o navegador. Vamos trazer o Moving Average pra cá. 200 exponencial, né? Ele já pegou aqui toda a configuração, né? É... Não vou mexer nos níveis aqui, né? Eu poderia até adicionar um nível ali, mas não vou no momento. Vamos ficar por isso mesmo por enquanto. Bom, então, olha só, né, é... Como aqui no dólar também, ó, bateu nela, ó, e voltou, né? Olha aqui, ó, mais um caso, ó, bateu e voltou. Aqui rompeu um pouquinho, né, mas logo voltou. Aqui no dólar ultimamente, né, é... Quem tem operado o dólar aí nos últimos tempos, né? Nós estamos aí em março de 2019, né? Mas fevereiro, né, é... Foi bem... Bem abaixo aí da média, né? Geralmente ficou abaixo da média. Então, se viram com o índice também, né, ele ficou bem abaixo aí da média, né? Na maioria das vezes, né? Quando rompe, dá um gain legal também, né? Mas o maior gain aqui, né, foram nas vendas, né? Então, o cara que já tem experiência, né? Já sabe aí fazer leitura de gráfico. Dá pra ganhar uma grana boa. Olha só, veio bater aqui na média e subiu, ó. Lembrando, pessoal, que tudo isso que a gente tá aprendendo, né? Cada aula a gente aprende aí uma coisa diferente, né? Tudo isso aí tem que ser somado, né? Todo esse conhecimento tem que ser somado aí na hora de operar, tá? Olha só como passou meio longe aqui, né, ó, da média, ó. Estamos aqui em 1º de março, né? Olha aqui, ó. Rompeu aqui a média, ó. E olha o tanto que subiu, né? Mesmo caso aqui, né? Rompeu e caiu bastante. Então, eu conheço aí pelo menos duas pessoas que operam, né? Muito baseado e na média de 200, tá? O cara espera tocar nela pra decidir se ele vai comprar ou vender, tá? Então, tem muita gente aí que opera, né? Usando a média de 200. Não é muito recomendável usar só ela, né, como indicador, né? Mas, é uma média aí muito interessante pra se usar, tá? Bom, então, notem que ele respeita muito ela. E quando ele não respeita, né? Quando ele rompe, né? Ele rompe bonito. Bacana, né? Então, aí é mais um conhecimento aí que você pode agregar, né? Na hora de você fazer as suas operações, né? Muito válido esse conhecimento. Olha aqui, né? Isso aqui foi, né? 1º de março, né? Pô, o cara que esperou romper aqui e fez uma compra, ó. Aqui chegou meio perto de onde ele comprou, aqui também, né? Mas ele teve um pouquinho de paciência pra esperar. Olha, né? O gain que ele pode ter ganho aqui, né? Então, tem muito trader aí que já tá, né? Com a vida ganho. O cara não tem pressa, né? Pra finalizar o trade, né? Ele fica esperando o melhor momento. E esses são os que ganham mais dinheiro, né? O pessoal que tem mais pressa pra finalizar logo no lucro, né? O que no começo, de certa forma, é até bom, né? Que evita você perder, né? O seu capital. Acaba, né? Não ganhando tanto. Por isso que o pessoal fala que é interessante você entrar com um montante alto, né? De dinheiro na corretora, né? Pra, né? Você poder ter essa tranquilidade, né? Mas como ninguém, como pouca gente, né? Tem essa oportunidade, né? Então, você tem que trabalhar com mais cuidado, né? E você vai juntando capital, né? Pra melhorar essas operações também com o passar do tempo. Que foi o que eu fiz, né? Eu fui melhorando o passar do tempo, né? Pra poder cada vez mais, né? Ter gains maiores. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Quem tá seguindo aí as aulas, né? Inclui aí mais esse conhecimento aí pra você. Anote, né? Reveja as aulas, né? E vai anotando aí tudo que você tá aprendendo e comece a usar na prática, tá? Usa no simulador pra você ver como é que funciona, né? E depois que você tiver aí tranquilidade e ver que realmente funciona, aí você passa aí pra conta real. Tá ok? Como eu sempre falo, o que vale mais é o conhecimento. O dinheiro pra entrar, né? É outra história. Mas o conhecimento aí, ele é essencial. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça do like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho pra receber aí as notificações de novidades, né? E se puder também compartilhe aí nossos vídeos nas suas redes sociais. A gente vai ficando por aqui e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho